Viva 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 V Deuana de Atubu, unava e vanaslaza, destino do Puraresi. Deuana de Atubu Deuana de Atubu, unava e vanaslaza, destino do Puraresi. Deuana de Atubu, unava e vanaslaza, destino do Puraresi. Deuana de Atubu, unava e vanaslaza, destino do Puraresi. Deuana de Atubu, unava e vanaslaza, destino do Puraresi. Deuana de Atubu, unava e vanaslaza, destino do Puraresi. Deuana de Atubu.